Olá, muito bom dia! Agora 11 horas 30 minutos, a gente começa com imagens de pessoas que invadiram o hospital em Sudmenuce para tirar satisfação como a pessoa que tinha se envolvido em uma briga na prainha da cidade. Olha o momento que as pessoas acabam entrando no quarto, você viu que elas passaram por vários quartos onde os pacientes estavam sendo atendidos e a confusão está montada. Uma pancadaria dentro de um hospital, momentos antes, essas pessoas tinham se envolvido em uma briga, só que uma das pessoas ficou ferida e foi buscar atendimento no hospital. O pai desta pessoa foi quem a levou e aí os outros envolvidos foram atrás dele. Uma porta de vidro da unidade hospitalar, patrimônio público, foi danificada, foi destruída. Entre os envolvidos, um menor de idade, você está vendo imagens ali, que a gente até teve o cuidado de desfocar, porque várias pessoas estavam sendo atendidas lá e outras pessoas que estavam acompanhando. Olha só, a pessoa dando pesado, dando chute, pontapé, daqui a pouquinho a gente volta nesse assunto. Esse é o primeiro Impacto Interior, que começa com a notícia. Muito obrigado pela sua companhia, meu nome é Sandro Pires, mas pode me chamar de amigo. Vem junto, vem junto com o tio Sandro, que eu sei o caminho, eu te levo até lá. Obrigado pela sua audiência. Começamos esta edição desta segunda-feira, dia 15 de abril de 2024. Primeiro Impacto Interior ao vivo aqui pelo SBT Interior, você sabe, a notícia chega primeiro aqui com o homem da ripada. Vamos junto nesta segunda-feira para sair muito bem a semana e trazendo a informação do final de semana e deste início de semana também. Permaneça aqui com a gente, tá bom? Olha, o final de semana foi violento em São José do Rio Preto. Foram quatro tentativas de homicídio registradas na cidade. Uma pessoa morreu. Essa sequência de casos começou no sábado, quando um adolescente de 15 anos procurou atendimento médico na UPA do Santo Antônio com um tiro nas costas. A polícia militar foi chamada, mas ele não contou nada aos policiais. Nenhum suspeito foi identificado e o inquérito vai ser instaurado para investigar o caso. Uma hora depois, mais uma ocorrência. Quem vai trazer todas as informações ao vivo para a gente é a Melissa Alcântara. Bom dia, Mel. Oi, Sandro. Bom dia para você e para todo mundo que está assistindo a gente. Pois é, um fim de semana assustador aqui em São José do Rio Preto. Como você disse, depois dessa tentativa de homicídio contra o adolescente, passou ali uma hora e no bairro Maria Lúcia, a vítima contou que estava com uma amiga, quando o suspeito, que é ex-namorado dela, passou e efetuou dois disparos contra as duas. Apenas a ex foi atingida e o suspeito fugiu, mas foi encontrado, viu, Sandro, pela polícia militar. E durante a abordagem ali, um dos policiais chegou a ser atacado por um cachorro. E por conta dessa situação, tanto o policial quanto a vítima foram socorridos e encaminhados para a UPA Norte. E com esse homem, esse ex-namorado, foi encontrada então a pistola, que ele utilizou uma pistola 9mm, ele foi preso e a arma foi apreendida. E depois dessa situação, no bairro Santo Antônio, um comerciante que chamou a polícia, Sandro, porque um rapaz de 22 anos entrou correndo na loja dele, pedindo por socorro e em seguida parou uma moto com dois homens, os dois entraram atirando então e depois fugiram. A vítima foi socorrida e encaminhada para o hospital de base e a gente não tem a atualização do estado de saúde dessa outra vítima. Nenhum dos criminosos foi identificado ou preso. E para fechar essa onda de violência do fim de semana, ontem dois rapazes de 17 e 18 anos estavam sentados na frente da casa da tia de uma deles, quando também nessa situação uma moto com dois ocupantes passaram e efetuaram vários disparos contra esses dois jovens. Eles foram socorridos e encaminhados para a UPA do Jaguaré e o mais velho deles, Sandro, de 18 anos, acabou perdendo a vida. O de 17, depois foi encaminhado para a Santa Casa, aqui de Rio Preto, e a gente já teve a atualização do estado de saúde dele. É estável, não corre nenhum perigo, deve ter alta hoje. Mas com certeza, não estando todas essas ocorrências graves aí, uma pessoa morreu, chamam demais a atenção para a questão da segurança. Daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho de segurança, porque a gente está acompanhando aqui, você deve estar ouvindo, a inauguração do BAEP aqui em São José do Rio Preto. Daqui a pouquinho a gente traz todas as informações sobre a solenidade. É, o BAEP, que é o Batalhão de Ações Especiais da Polícia Militar, que realiza um excelente trabalho, está ganhando uma sede nova, uma sede especial para treinamento, alojamento dos policiais. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre esse reforço na segurança pública, porque como a gente viu, a Melissa trouxe aí, são vários casos de violência. Daqui a pouquinho então você volta, Melissa. Olha, a Polícia Civil está investigando a morte de uma jovem de 24 anos, encontrada com sinais de violência no banheiro do apartamento onde morava em Catanduva. A Carolina Stephanie Latorre Rosa tinha ferimentos no pescoço e no braço. O corpo dela foi encontrado pelo irmão. Um computador que estava no imóvel foi apreendido e vai passar pela perícia. O boletim de ocorrência foi registrado como homicídio. Ainda não há informações de quem teria cometido o crime e nem qual seria o motivo desta violência. O corpo da vítima passou por exame no IML. O laudo deve determinar a causa da morte. E esse laudo deve ficar pronto em 30 dias. Esse é mais um caso de violência aqui na nossa região. A gente também acompanha e traz todas as novidades à investigação da polícia. E olha, mais um caso de agressão à mulher. Um homem foi preso em São José do Rio Preto por ter violentado uma mulher dentro de casa. O Lucas Piccolo chega com informações desta ocorrência. Bom dia, Lucas. Bom dia, Sandro. Bom dia a todos que nos acompanham. Segundo o boletim de ocorrência, os policiais foram acionados para comparecer até uma casa na cidade de São José do Rio Preto porque ali tinha acontecido uma violência doméstica contra uma mulher. Os policiais então foram até a localização. Ali na frente da residência já identificaram a filha da vítima. Ela indicou então que tanto a vítima quanto o autor estariam discutindo ainda no quintal da casa. Os policiais militares foram até lá, encontraram realmente os dois no quintal da residência, separaram a briga e foram então ouvir a versão de cada um. Segundo a vítima, esse homem é muito machista e se torna muito agressivo durante as discussões que eles têm. E que nessa discussão então, ela teria ficado brava com ele porque ele teria emprestado o celular dele para outra mulher e ela descobriu. E aí então começou essa briga. Durante a briga, segundo ela, ele teria pegado ela à força, amarrado os braços dela na região do punho com uma corda e jogado ela embaixo de um chuveiro, teria molhado a mulher. Ela disse várias vezes durante o relato que ele é machista e agride ela, já tinha agredido outras vezes e que ele se torna muito agressivo durante as discussões. Os policiais também ouviram a versão desse homem, ele negou as agressões, disse apenas que durante a discussão ele teria pegado ela, contido ela porque ela estaria muito estressada e colocado ela de forma pacífica embaixo do chuveiro para que ela se acalmasse, já que ela estava muito nervosa com a situação. Diante desses fatos, os policiais investigaram ali a residência, identificaram marcas de ferimento nos punhos dessa mulher e também identificaram a corda que supostamente teria sido utilizada nessa possível agressão desse homem. Diante disso então, os policiais militares decidiram prender em flagrante esse homem pelo crime de violência doméstica. Ele segue preso na delegacia seccional de polícia da cidade de São José do Rio Preto e agora aguarda por audiência de custódia. Machista, covarde e mentiroso, fazer uma coisa dessa com a mulher. Agora ela não deve permanecer nesse relacionamento. Muitas mulheres ainda insistem, o sujeito, não, eu agredi, eu estava sem cabeça, sabe como é que é, estava muito nervoso e aí a mulher acaba perdoando. Não vai ter conserto. Sai fora do traste. Larga ele, segue a sua vida, deixa fora, principalmente sujeito machista, que fora é um cordeirinho com os amigos, aí chega em casa e quer botar banca, quer ser o poderoso. Pelo amor de Deus, tem que ir para a cadeia um sujeito desse. Muito obrigado, Lucas. A delegacia da mulher de Rio Preto está investigando uma tentativa de estupro que ocorreu no bairro Caique nesse final de semana. Segundo o boletim de ocorrência, a vítima tem 17 anos e estava na casa da irmã para cuidar dos sobrinhos. O cunhado de 31 anos chegou do trabalho e em determinado momento teria trancado as duas crianças do quarto e começado a se insinuar sexualmente para adolescente. Depois teria tentado tirar o short dela à força, mas ela reagiu e empurrou o homem. Ainda consta do boletim de ocorrência que quando a vítima tinha 12 anos, o suspeito teria se declarado para ela, dizendo que era apaixonado. O caso vai ser investigado, mas por enquanto ele não foi preso. A gente continua acompanhando essa ocorrência aí, tá bom? Você que está aí ligadinho com a gente pode participar hoje, segundo ano, para começar muito bem essa semana. Já mandando sua foto, mandando seu alô, pedido aí de reportagem, denúncia, reclamação. Pode participar com a gente, vamos lá, anota aí, deixa guardadinho no seu celular, nos contatos aí, 17981278656. Participe com a gente, está em casa, como é que foi o seu final de semana? Foi gostoso? Descansou bastante? Trabalhou? Tirou uma foto? Manda aqui para a gente, contando como é que foi o seu final de semana. E vamos seguindo mais uma semana aqui com o primeiro Impacto Interior, 11 horas 41 minutos. A gente vai para um rápido intervalo comercial. Acidente de carro, mata cantora de 34 anos. Nanda Ferraz morava em Badibacite e deixou dois filhos. Ela estava num carro, capotou, inclusive foi lançada para fora do veículo, uma pessoa muito conhecida, né, aqui na região de São José do Rio Preto, realizava vários eventos. Uma pessoa que no Instagram tinha 11 mil seguidores. Daqui a pouquinho, mais informações sobre esse acidente com morte de um artista aqui da nossa região. Até já! Estamos de volta com o primeiro Impacto Interior, 11 horas 44 minutos. Vem junto com a gente, nossa equipe preparada aqui para te deixar por dentro da informação 100% regional. Muito obrigado a você que está aí em uma das 202 cidades da nossa área de cobertura, parte do interior de São Paulo, ESBT Interior. Um acidente grave na rodovia Luiz Carlos Brandoleze, entre Potirendaba e Badibacite, matou uma cantora de música sertaneja, a Nanda Ferraz. Faz 34 anos, Nanda morava em Badibacite e fazia vários shows por toda a nossa região. Na tarde de ontem, ela dirigia o carro sentido Badir, já estava quase chegando na cidade, quando por motivos desconhecidos, perdeu o controle da direção e capotou o veículo perto do trecho urbano. Nanda foi arremessada para fora do veículo e devido à gravidade dos ferimentos, morreu ainda no local. No perfil do Instagram, a cantora soma mais de 11 mil seguidores. O velório começa a partir do meio-dia no cemitério São João Batista, aqui em São José do Rio Preto. E o enterro está previsto para 5 horas da tarde. Os nossos sentimentos aos familiares, as estradas são muito perigosas. Lógico que a polícia vai apurar aí as condições desse acidente, qual o motivo, mas a gente lamenta demais, né? Todos os fãs aí, seguidores, estão muito tristes com essa morte precoce da cantora. E olha, vamos falar de dengue agora, né? Porque é o assunto do momento e, infelizmente, foi confirmada mais uma morte pela doença em Votuporanga. Votuporanga que vive uma epidemia de dengue, né? Com esta, já são quatro mortes pela doença na cidade. De acordo com a Secretaria da Saúde, o paciente era um homem de 68 anos que estava hospitalizado e em tratamento contra um câncer. Ele morreu no dia 13 de março. Até o momento, são 2.100 casos, 2.100 casos de dengue confirmados em Votuporanga, que vive, como eu disse, uma epidemia da doença. E olha, com esta confirmação em Votuporanga, sobe para 15 o número de mortes por dengue no Noroeste Paulista. 14 delas estão na região de Rio Preto. Vamos ver as cidades que já tiveram registros com mortes. Olha, está aqui no nosso telão. Votuporanga, 4. Catanduva, 3. Arassatuba, 1 morte. Badibacite, 1. Irapuã, 1. Itajobi, 1. Mirassolândia, também 1. Como Olímpia, Paris e São Francisco. Portanto, aí, o número de 15 mortes por dengue na nossa região. A explicação dos especialistas para esse grande número de mortes é o fato de que, na região, estão circulando os 4 tipos de vírus da dengue. O que aumenta as chances de casos mais graves. Arassatuba também registrou uma morte por dengue. Já a região de Presidente Prudente não teve mortes pela doença este ano. Mas é o alerta, todo mundo, cuidar aí do seu quintal, evitar os criadouros, receber os agentes em casa, né? Para dar orientações, para fiscalizar. É importante porque a doença está por aí. E quase todos os municípios aqui da nossa região têm casos, né? Alguns deles com um número maior e, infelizmente, com mortes como a gente viu aí. E, olha, Rio Preto começou a aplicar hoje as doses da vacina contra a dengue. A Larissa Cruz chega agora ao vivo com a gente e trazendo todas as informações sobre esse processo. Larissa, bom dia. Oi, Sandro. Bom dia para você. Bom dia para todo mundo que nos acompanha. Olha, a Secretaria de Saúde de Rio Preto seguiu a orientação do Ministério da Saúde. Então, neste primeiro momento, serão vacinadas crianças de 10 e 11 anos de idade. Lembrando que essa é a primeira dose da vacina. Então, daqui a três meses, precisa aí ser aplicada a segunda dose, né? Daqui a três meses, aplica aí a segunda dose nessas crianças que já se vacinaram neste primeiro momento, nessa primeira remessa de vacinas. Depois, a idade pode ir até 14 anos. Então, nas próximas remessas, a Prefeitura de Rio Preto deve expandir, né? Para crianças de 10 a 14 anos de idade. Nós conversamos hoje mais cedo com a gerência de imunização aqui de Rio Preto e ela explicou como que age essa vacina no organismo. E também falou um pouquinho da segurança da vacina. Vamos dar uma olhada. Uma vacina de vírus atenuado contra os quatro tipos de vírus da dengue. Então, ela tem dados mostrando a resposta de anticorpos para os quatro tipos. E o esquema é de duas doses, com intervalo de três meses. Então, é importante completar o esquema para que a gente tenha o melhor benefício da vacinação. A gente tem algumas situações de adiamento. Adiamento é quando não dá para fazer agora, mas pode ser feito em outro, um no momento mais adequado. Então, se a criança e adolescente teve dengue há menos de seis meses, é recomendado que se aguarde esse intervalo de seis meses para dar início à primeira dose da vacinação. Caso a pessoa tenha dengue depois da primeira dose, aí a gente pede que para tomar a segunda, naquela data que vai estar agendado na carteirinha, se espere pelo menos 30 dias. Mas tudo isso vai ser orientado pelo vacinador, né? Na hora que essa pessoa procurar a unidade de saúde. E a gente reforça, quem estiver ouvindo, né? E sabe que tem famílias aí, que tem crianças nessa faixa etária, vamos divulgar, porque muitas pessoas não ficam sabendo. A gente está em um período ainda de alta incidência, então dá para aproveitar ainda para fazer a prevenção. Claro, não esquecendo da eliminação dos criadouros, porque a gente sabe que o mosquito transmite outras doenças e a gente também não está vacinando toda a população. Então, os cuidados na prevenção devem ser mantidos. Lembrando que todas as unidades básicas de saúde de São José do Rio Preto, são 29, estarão aí fazendo a vacinação. O horário é das 7h30 da manhã até as 4h30 da tarde, exceto na UPA Jaguaré e João Paulo II. Esse horário é estendido até as 6h30 da tarde e na UBS do Sol Sagrado até as 7h da noite. Então, é só levar aí a criança com a carteirinha de vacinação, precisa estar, é claro, com um responsável para poder receber a primeira dose da vacina, Sandro. Com certeza, é importante aí o pessoal que está assistindo a gente e tem crianças ou adolescentes nessa faixa etária que busquem aí o serviço de saúde para a aplicação de uma das doses aí da vacina contra a dengue e não se esqueça de cuidar dos quintais, eliminar os criadouros, né? Porque a dengue está por todos os cantos aí. Muito obrigado, Larissa, pelas suas informações. A gente vai dando sequência aqui com o primeiro Impacto Interior. Um recadinho comercial para você. Neste mês de abril, o supermercado Rondon está com condições incríveis. É o mês do preço baixo Rondon. São mil ofertas todos os dias para você economizar e sair de carrinho cheio. Acompanhe algumas ofertas de hoje. Vem aproveitar o mês do preço baixo. São mil ofertas todos os dias para você economizar. No mês do preço baixo, a economia é garantida. Corre para o Rondon e garanta suas compras com qualidade e preço bom. Vem para os supermercados Rondon. Ó, vamos dando sequência agora a 11h52min. Rápido intervalo comercial. Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre a inauguração da sede do BAEP, que é o grupo de elite da Polícia Militar. Está tendo a inauguração da sede hoje. O evento aí conta com a presença de autoridades. Daqui a pouquinho mais informações para vocês. Estamos de volta com o primeiro Impacto Interior ao Vivo, agora 11h56min. Vem junto comigo que eu trago a notícia de bandeja para você nesse horário de almoço. Você que está aí no comércio, está almoçando, está no refeitório da empresa, está no restaurante, está em casa almoçando, chegou agora para comer a comida da mamãe, da vovó. Obrigado, vamos juntos. Uma pessoa foi flagrada tentando entrar com droga durante a visita a um preso do CDP de Rio Preto. A ocorrência foi ontem pela manhã. Agora, o que chama a atenção é como a mulher de 31 anos levava o entorpecente. 15 porções de rachixe estavam escondidas na manta de um bebê. A droga estava num fundo falso, fechado por uma costura apenas. A mulher afirmou que entregaria o entorpecente para o amásio, mas não deu mais detalhes. A criança de 7 meses foi entregue para a avó materna. E a mulher, à disposição da justiça. Cada vez mais frequente, o pessoal que faz a fiscalização na entrada das unidades prisionais direto. A gente está mostrando aqui os vários tipos de produtos que o pessoal tenta entrar. Agora, usando uma criança, né, gente? Que brincadeira. Meu Deus do céu, hein? E olha, o BAEP, o grupo de elite da Polícia Militar, inaugura hoje uma nova sede aqui em São José do Rio Preto. A Melissa Alcântara retorna com essa informação para a gente. Está acompanhando a solenidade. Melissa! Olha, acabou de terminar aqui a inauguração, então foi uma bonita cerimônia, viu, Sandro? Muitas autoridades presentes, entre deputados, o prefeito Edinho Araújo também esteve aqui, o secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrit. E a gente convidou tanto o coronel quanto o comandante aqui do nono BAEP para falar um pouquinho da importância dessa nova sede, se isso realmente reflete na questão da segurança pública, isso muda o trabalho. O que o senhor pode falar a esse respeito? Coronel, bom dia. Bom dia. Olha, realmente nós estamos muito felizes porque essa sede, ela traz mais dignidade, né, para os policiais militares do BAEP. É uma área de mais de 46 mil metros quadrados, onde vai ser possível realizar absolutamente todos os treinamentos que uma tropa especializada, como a do nono BAEP, necessita. Então, aqui nós vamos ter no futuro o nosso canil, provavelmente até a nossa cavalaria, e aqui os policiais vão ter oportunidade de treinarem, né, tanto as atividades de choque, vão fazer o treinamento para aquelas ações mais especiais, roubo com reféns, enfim. Todo tipo de treinamento vai ser possível fazer aqui no nono BAEP. Além de nós estarmos trazendo um equipamento público para uma região da cidade, onde nós já percebemos a diminuição da criminalidade aqui na região. E, Coronel, no início do jornal a gente falou sobre algumas tentativas de homicídio ocorridas aqui na cidade, uma pessoa morreu. Qual é o cenário hoje, qual é a realidade de Rio Preto com relação à segurança? Olha, em relação à segurança, nós fechamos os dados até para apresentar para a Secretaria de Segurança Pública, e são dados bastante satisfatórios aqui na região. É lógico que uma ou outra ocorrência mais grave, né, ela está sendo apurada, e nós vamos ter a certeza que a Polícia Civil que faz a investigação já está muito próxima da autoria e da prisão desses eventuais delinquentes. No entanto, nós aumentamos em 60% o volume de drogas apreendidas aqui na nossa região, nós também aumentamos em quase 60% a apreensão de armas, e vejam como é importante retirar armas dos criminosos e, com isso, diminuir também os crimes graves. E todos os indicadores criminais também foram reduzidos, o que demonstra que nós estamos aqui no caminho certo. Tá ok, muito obrigada. Vamos conversar um pouquinho então com o comandante Beltrame sobre essa nova casa, sobre esse local aqui em que foi instalado o comando, no bairro Romano Calil, perto do bairro Caique. Lá na TV a gente recebe algumas reclamações com relação a furtos, roubo, tráfico de drogas. O senhor acha que vai mudar a realidade aqui da região? Bom dia. Bom dia, bom dia a todos. Com certeza vai mudar porque é uma localização estratégica para a segurança pública, para São José do Rio Preto. A gente já vê nos índices a diminuição, principalmente dos furtos e roubos da região. A população local vem todos os dias aqui bater na nossa porta, agradecer a nossa presença aqui e com isso nós estamos contribuindo com a segurança pública, São José do Rio Preto e região e nos preparando para fornecer uma qualidade de serviço ainda melhor do que já é apresentado. Comandante, o que é o BAEP? O BAEP é um batalhão de ações especiais de polícia que presta o devido apoio às demais unidades. É um batalhão que tem um aporte especializado diante da criminalidade, principalmente aquela que nós chamamos de criminalidade ultraviolenta, aquela criminalidade que traz uma ameaça maior para o cidadão de bem. Quer dizer, a gente pode esperar que o Preto, então, vá melhorar bastante com relação à diminuição desse tipo de ocorrência. Com certeza, estamos trabalhando para isso. Muito obrigada, parabéns mais uma vez pela nova casa de vocês. Obrigado, Melissa, é muito importante. O BAEP a gente já sabe desde a instalação aqui em São José do Rio Preto, do BAEP, do que poderia ser a atuação. E os dados estão mostrando que realmente o trabalho é efetivo, é importante e a população de bem só tem que comemorar o avanço com essa sede ampla que vai realmente proporcionar um treinamento e atuação do grupo aqui em São José do Rio Preto. Muito obrigado, Melissa, pelas suas informações. E olha, começou hoje o PPI, é o Programa de Pagamento Incentivado do SEMAI. O programa prevê desconto de até 100% nos juros e multas no pagamento à vista de contas em atraso vencidas até o dia 31 de dezembro de 2023, ajuizadas ou não. A Larissa Cruz volta ao vivo para explicar certinho como o contribuinte pode aderir ao programa. Larissa. Sandro, olha, tem várias formas aí, várias modalidades de renegociações para caber realmente no bolso de cada um e na realidade de cada um, facilitando realmente o pagamento dessas dívidas, como você disse, dívidas ativas até o dia 31 de dezembro de 2023. Então, o cidadão que queira aderir a esse programa tem até o dia 28 de junho para fazer as renegociações. Para isso, é simples, basta ir no Poupa Tempo ou então na Prefeitura Regional, que é ali da região norte. O horário de atendimento, olha, o Poupa Tempo atende de segunda a sexta-feira, das nove da manhã até as cinco da tarde. E já aos sábados, das nove da manhã até a uma da tarde. Já o horário de atendimento da Prefeitura Regional, que fica ali dentro do shopping Cidade Norte, é das dez da manhã, de segunda a sexta-feira, das dez da manhã até as sete da noite. E aos sábados, das dez da manhã até as três da tarde, exceto feriados. Como eu disse, são várias formas aí de você renegociar a sua dívida, né, de acordo com a sua realidade. Então, realmente tem quem consiga pagar ali, né, 100% à vista e consegue abater aí juros e multas. Então, realmente é uma ótima oportunidade para quem quer aí, né, começar, continuar o ano sem dívidas, pelo menos com o CMAI, Sandro. É, o CMAI que é responsável pelo abastecimento de água aí na nossa cidade de São José do Rio Preto. Agora, eu gostaria que você falasse também sobre o PPI da Prefeitura de Rio Preto, que é uma outra dívida aí que as pessoas podem ter. Sandro, olha, é basicamente como o do CMAI, tá? Tem até o dia 28 de junho para fazer aí a sua renegociação, né, a sua negociação. E também é nesses locais que eu falei, no Poupa Tempo e também na Prefeitura Regional. Como o CMAI, as dívidas ativas até dia 31 de dezembro de 2023. Então, se você tem uma dívida aí com a Prefeitura, né, algum imposto, é só ir até a Prefeitura Regional ou então Poupa Tempo para fazer a renegociação e é o mesmo esquema como o do CMAI, viu? Tem algumas formas aí de você renegociar cabendo no bolso e dando tudo certo para começar, para continuar aí o ano livre dessas dívidas, Sandro. Com certeza, o poder público aí abrindo a possibilidade das pessoas quitarem suas dívidas, né, um desconto bom aí nos juros e multas realmente pode atrair, né, o contribuinte e reforçar o caixa dos municípios. Muito obrigado, Larissa, pelas suas informações. A gente vai dando sequência agora com a mensagem, mensagem através do WhatsApp. Vamos lá, Valdenir de Jales, bom dia, Sandro Pires. Estamos aqui nesse feriado de aniversário de Jales, que completa 83 anos assistindo ao primeiro Impacto Interior no SBT. Falando nisso, parabéns, Jales. Muito obrigado pela audiência, valeu, Valdenir. Felício de Arassatuba, Sandro Pires, parabéns pelo programa de primeira qualidade. Estava faltando na nossa região. Abraço, valeu, Felício. Silvana, bom dia, Sandro Pires. Manda um feliz aniversário para a minha filha, que faz aniversário esta semana, Camila Vissoto, de Barretos. Abraço, parabéns, Camila Vissoto, pelo aniversário. Marcos, de Santa Mercedes, como sempre, começamos a semana bem informados. Uma ótima semana para você, Sandro. Equipe, um grande abraço, valeu, Marcos. Quem mais está com a gente? Enzo Gabriel, de Rio Preto. Boa tarde, Sandro Pires. Almoço com a vovó Gislaine e os primos. Coisa boa, hein? Ei, almoço com a vovó, com amigos, primos. Essa é a imagem para guardar. Daqui 20 anos, recupera, coloca no TBT, lá do Instagram, essa foto daqui 20 anos. Maravilha. Queria mandar também um alô para o pessoal que está lá junto comigo nas redes sociais. Aliás, se você quiser me seguir no Instagram, no Facebook, no Instagram é o arroba Sandro Pires da TV. Tá bom? Sandro Pires da TV, sem entrar lá. Aliás, estamos transmitindo ao vivo. Durante o intervalo, eu fico mandando alô para o pessoal e mostrando aqui como é que a gente faz dos bastidores. Tá bom? Ó, um alô para o pessoal. É Elizabeth Segura e a Sandra Gil, que estão lá nas redes sociais, pediram alô. Muito obrigado de coração. Agora, meio-dia, sete minutos. Vamos fazer o seguinte, vamos para o rápido intervalo comercial. Daqui a pouquinho, nós vamos falar sobre aquela briga na prainha de Sud Menúce, que terminou em quebra-quebra dentro do hospital da cidade. Cinco pessoas estavam envolvidas. Uma delas era menor de idade. Daqui a pouquinho, todos os detalhes para vocês. Até já. Estamos de volta com o primeiro Impacto Interior, meio-dia, dez minutos. No início do programa, nós falamos sobre um caso envolvendo um homem de 31 anos que teria estuprado, é o que a polícia está apurando, né? O estupro de uma menina de 17 anos, cunhada dele, né? As duas crianças estavam lá menores. Trancou essas crianças no quarto e ficou sozinho com a jovem de 17 anos. A gente disse que a polícia estaria apurando uma tentativa de estupro. Não é. É um estupro mesmo. Porque mesmo que não haja a conjunção carnal, né? A polícia, a justiça, pelo avanço da legislação, configura como estupro, tá bom? Só fazendo esta correção. Atenção, nós vamos falar sobre uma briga numa prainha de Sudmenuce, que terminou em quebra-quebra dentro do hospital da cidade. Cinco pessoas estavam no local quando houve um desentendimento e uma delas foi agredida. O homem foi socorrido pelo próprio pai e levado para o hospital. Os agressores ficaram sabendo que eles estavam no local, estavam lá no hospital e invadiram o prédio público para continuar as agressões. Você está vendo ali? A gente colocou o efeito na imagem para proteger os pacientes, os outros pacientes, que eles foram de quarto em quarto vendo se a pessoa estava ali. Eu ouvi, inclusive, em uma delas, ó, desculpa, não, não são vocês, não. Eles foram para o outro quarto, né? Por isso que a gente colocou o efeito na imagem para proteger a imagem desses pacientes e acompanhantes. Bom, a equipe do hospital tentou barrar a entrada dessas pessoas, mas eles estavam muito exaltados e chegaram a quebrar uma porta de vidro. A polícia militar precisou ser chamada para deter os homens. Um dos agressores é menor de idade. A polícia civil abriu um ingérito para investigar o dano ao patrimônio público e a lesão corporal contra a vítima que passou por atendimento médico e foi liberada. Tomara que os ânimos sejam acalmados, mas vai ter punição, né? Até porque houve dano ao patrimônio público. Imagina as pessoas que estavam ali sendo atendidas, o susto, né? De saber que está tendo uma confusão, quebra-quebra, agressão. Que absurdo, gente! As pessoas estão perdendo a noção mesmo, hein? A gente continua acompanhando esse caso. E olha, amigos de um motociclista de Arasatuba estão fazendo uma vaquinha virtual para ajudar no tratamento dele. O Célio Francisco Damasceno, de 61 anos, teve o nariz e parte da boca decepados, além de perder todos os dentes ao bater a moto em um carro na rua Marcílio Dias. O homem foi socorrido e permanece internado na UTI da Santa Casa de Arasatuba. O estado de saúde é estável. O pessoal que está fazendo aí essa vaquinha espera arrecadar 40 mil reais. E a gente está aqui reproduzindo o pedido deles, né? Para ajudar alguém que teve um grave acidente, né? O site, para quem quiser ajudar, é o www.vaquinhacomk.com.br barra vaquinha, né? Como está escrito aí na tela, barra todos traço pelo traço índio, tá bom? Tira uma foto aí para depois você fazer a doação, porque é muito rápido aqui. De repente, você não vai ter como pegar papel e caneta, anotar. Então, tira uma foto aqui da tela. A gente se solidariza aí com a pessoa, com a vítima desse acidente e chama aí toda a população, não só de Arasatuba, as pessoas que porventura conhecem ele, mas todo mundo de bom coração. E a gente sabe que a gente tem uma população aqui no interior que, olha, tem uma generosidade incrível, né? Um coração imenso e tomara que essas pessoas sejam tocadas e façam aí a doação, tá bom? Então, boa sorte. Muito bem, olha, começa hoje o período para solicitar a isenção da taxa de inscrição do Enem de 2024. O Lucas Piccolo tem as informações para a gente. Lucas, quem tem direito? Sandro, tem direito de fazer esse pedido de isenção os estudantes que estejam no terceiro ano do ensino médio em escola de rede pública, os estudantes também que fizeram todas as três séries do ensino médio também em escola de rede pública ou aqueles que fizeram em escola de rede privada, mas com bolsa integral, ou seja, bolsa de 100% de desconto e também aquelas pessoas registradas no Cade Único e que sejam membros aí de famílias consideradas de renda baixa socioeconomicamente. Essas pessoas, então, esses estudantes, esses cidadãos têm o direito de fazer esse requerimento da isenção da taxa de inscrição do Enem. Essas inscrições começaram no dia de hoje, dia 15 de abril, vão até o dia 26 de abril, são 11 dias aí, pode ser feito o requerimento durante todos os dias da semana pela página do participante, que é um portal online, um link ali, o endereço eletrônico, inclusive, está passando aqui na tela para quem está nos acompanhando e tem interesse. É o enem.inep.gov.br barra participante. O estudante, então, entra nesse link e preenche ali todos os requerimentos para conseguir participar. Depois disso, os estudantes devem se atentar com os prazos, né, passados aí pela instituição. Então, do dia 15 ao 26 de abril é o período onde os estudantes devem fazer o requerimento. Depois, o resultado dessa isenção, desse pedido de isenção, vai sair aí no dia 13 de maio, se a pessoa conseguiu fazer o pedido, realizar esse pedido ou se o pedido foi negado. Depois, do dia 13 até o dia 17 de maio, vai ser o período ali da análise, né, de quantos por cento de desconto a pessoa vai conseguir, se vai ser negado esse pedido de isenção, se vai conseguir o desconto completo ou parcial. E aí, então, depois desse período de análise, no dia 24 de maio sai o resultado oficial, então, de se a pessoa conseguiu, né, quantos por cento de desconto, se não vai pagar nada, se foi negado o pedido e ela vai ter que pagar aí o valor integral. Então, a princípio, a partir do dia de hoje, segunda-feira, dia 15 de abril, até o dia 26 de abril, o estudante deve entrar na página do participante, que está passando aqui na tela, e fazer esse pedido e aguardar esses prazos aí para, então, no dia 24 de maio, saber se vai conseguir esse desconto integral ou parcial para o pagamento de inscrição da prova do Enem, Sandro. Tá ok. Muito obrigado, Lucas. Com essa prestação de serviço, você sabe, aqui é uma notícia atrás da outra nossa equipe. Final de semana, desde muito cedo, tá aí atrás da informação para te levar de bandeja nesse horário de almoço, porque o seu tempo é valioso. Aqui não tem uma ação, não. Aqui a gente dá sequência com a informação. Você que tá almoçando, atenção, hein? Você que tá aí acompanhando a gente, tá no carro, né, como passageiro, lógico, ou, de repente, tá parado, aguardando alguém sair aí de uma consulta, tá acompanhando a gente também através das redes sociais. Olha, uma mulher ficou gravemente ferida depois de ser atacada por pitbulls em Estrela do Oeste. A vítima de 33 anos foi mordida na cabeça, na face e nos braços. Ela foi socorrida pelo tutor dos animais e levada até o pronto-socorro da cidade. Ela ficou em observação, mas já foi liberada. Segundo a Secretaria de Saúde, a vítima segue sendo acompanhada e está fazendo os curativos numa UBS da cidade. Os cachorros também estão sendo monitorados e a gente pede um alerta, né, a gente faz um alerta, pede um cuidado enorme para todos os tutores, né, para que cuidem aí muito bem dos seus animais, porque, de repente, eles estão tentando proteger aí o seu tutor, né, a casa e quando saem para a rua se tornam ferozes e podem atacar. Então, muito cuidado, viu? E agora nós temos quem? A Mira Filizola está chegando com os destaques do programa da Mira que chega logo mais às seis e meia da noite. Fala, Mira! Mais uma semana que começa e você é super bem-vindo no programa da Mira às 18h30. Gente, hoje vamos para a cozinha, a gente vai fazer drink de café, você que curte café vai adorar. Vamos fazer um croissant flat, que é tendência e fica uma delícia, cheio de chocolate. Tem também o Você Não Pode Morrer Sem Saber Onde a Risada é Garantida. Então eu te espero, hein? 18h30 tem programa da Mira. Tá ok, tá ok, obrigado. Mira Filizola, sempre com muitas atrações agora em novo horário a partir das seis e meia da noite aqui no SBT Interior. Meio-dia, 20 minutos. Tem mensagem? Você mandou? Mandou a foto aí através do WhatsApp aqui do SBT? Aliás, ó, vou repetir para você o telefone, deixa guardadinho aí. Vai, se você tem sugestão de reportagem, denúncia, reclamação, tem aquele vídeo, aquele flagrante, aquele vídeo inusitado, manda aqui para a gente. 17-981-278-656. Olha só, Tamara, ou Tamara, né? Tamara, Tamara de Rio Preto. Oi, Sandro, assiste todos os dias seu programa. Tenho dois bebês gêmeos, Bernardo e Benício. Manda um beijo para nós e para minha mãe, Dona Nisse também. Ela gosta muito de você. Dona Nisse, obrigado, viu? Olha só os bebês. Que maravilha! É, parecem que é quietinhos, calminhos, né? Rodrigo de Presidente Prudente. Bom dia, Sandro. Que Deus abençoe a todos da equipe. Tamo junto. Forte abraço. Falando nisso, tem como mostrar a equipe aí, ô Carla? Carla, a equipe aqui de São José do Rio Preto, porque a gente tem equipe também lá em Aracatuba. Olha lá a equipe, ó. Levanta os braços, todo mundo feliz. Boa semana para vocês, hein, equipe? Um apresentador sempre sem uma equipe competente não é nada. Aqui no estúdio está o Renatão também, pessoal de Aracatuba. Toda a equipe aí lutando para a gente levar para frente o primeiro impacto interior, né? E tem sido um sucesso. Valeu, Rodrigão. Um abraço para você. Raul de Jales, bom dia. Não perco o programa de vocês. Eu e minha esposa. Hoje é feriado em Jales, que está completando 83 anos. E teve expo. Muito bacana. O primeiro impacto interior. Maravilha, valeu. É, Jales está em festa. Daiane Lima, aniversário em dose dupla hoje da minha mãe e da minha avó. Por favor, manda um abraço para elas. Mas, com toda certeza, felicidade, que bacana isso. Olha, mãe e filha nascendo no mesmo, né, no mesmo dia. Lógico, vocês entenderam, né? Mas fazendo um aniversário conjunto. Felicidades para vocês. Tem mais mensagens. Sueli de Mirasolândia. Bom dia, Sandro. Amo assistir você. Beijo, Sueli. Falar o quê? De um carinho grande. Aliás, muito obrigado a todas as pessoas. Que carinho enorme. Olha, é de arrepiar o carinho. As pessoas que me param. É, eu vou em eventos, as pessoas. Poxa, Sandro, te assisto. Agora está lá no SBT. Que maravilha. Obrigado, viu? Em nome de todos aqui, desta nova casa. Agora, meio-dia. 23 minutos, acabou. Chegou ao fim hoje. Segunda-feira acaba um pouquinho antes, para a gente dar sequência aqui na nossa programação. Mas amanhã a gente volta às 11h30 da manhã com todas as notícias da nossa região. Uma ótima semana. Que Deus proteja a todos vocês. E a gente volta amanhã, tá bom? Boa semana. Boa segunda-feira. Tchau! Boa segunda-feira.